Eu sinto o município de Cacoaco, pertencendo a organização Projeto Agir, que é uma plataforma juvenil que tem estado a se afirmar no município de Cacoaco, participando da resolução dos problemas comunitários, e a intenção da nossa liderança coligial ou grupal ter alguma capacidade de intervenção ao nível da nossa comunidade. E é isso que nós temos feito e temos que reforçar para continuar a fazer. E como encara os conteúdos que aqui foram previstos, que está no workshop? Os conteúdos que são oportunos, vêm em uma fase que aumenta o nosso know-how e também a nossa motivação de continuar a agir dentro da comunidade, porque sentimos que os conteúdos reforçam aquilo que é a capacidade de trabalho em conjunto. Pelo que vamos continuar a aprimorar esses conhecimentos, vamos procurar dinâmicas para disseminar os mesmos com outras organizações, com outros parceiros, porque enquanto Projeto Agir, temos uma relação próxima da FEM do São Angola e entendemos que é a intenção de alargar o espaço público, através das experiências que captávamos da FEM, para partilhar com outras organizações. Foi assim que nós tivemos nos últimos dois anos, em que a FEM do São Angola afirmou a sua conquista de espaço no espaço público angolano. A FEM está deitada junto ao Projeto Agir e o Projeto Agir, talvez, também, para dinamizar outras plataformas. Neste caso, nós pensamos que esses conhecimentos apreendidos aqui serão disseminados, junto de outros atores e dentro da comunidade. Daquilo que é a ideologia do Projeto Agir e dos conteúdos que aqui foram ministrados, podemos aqui estar em vivência de uma diferença, de uma dicotomia? Pelo contrário, nós encontramos uma sincronia, porque as ações e os objetivos do Projeto Agir gravitam em torno da comunidade, e o que nós procuramos desenvolver foi, concretamente, as aspirações das lideranças comunitárias. Nas comunidades, é fundamental que as lideranças desenvolvas em torno das relações de vizinhanças, através da identificação dos problemas das comunidades, bem como a empatia face aos problemas das comunidades. E era em torno desses assuntos que gravitou a nossa formação de liderança, como desenvolvermos líderes comunitários, como criarmos líderes que, a partir da comunidade, consigam ter ações grandiosas capazes de impactar a nossa comunidade. Nós achamos que há uma grande sincronia entre os objetivos do Projeto Agir e o desafio da formação levada pela Aprenda ao FAMOL. Daqui para frente. Daqui para frente, como já dissemos, nós vamos continuar a disseminar esses conhecimentos, vamos procurar cada vez mais estreitar as relações com a FOM, porque entendemos que, nessa transmissão de experiência e de conhecimento, poderemos alargar cada vez mais o espaço público em Angola. Aliás, a FAMOL conseguiu conquistar e afirmar o seu espaço junto da cidadania, e é isso que também o Projeto Agir bem tomou a plataforma pensada a fazer, estreitar as relações com quem está afirmado para podermos alargar o espaço cívico em Angola. Obrigado.